Ele é o Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Agora sim, vamos lá. Hoje o assunto é tão urgente que não podemos ignorar. É algo que todos precisam saber. Algo que muitos desconhecem por completo. Estamos falando sobre a verdade por trás da identidade da irmã Lúcia de Fátima. E olha o que vamos descobrir pode surpreender muita gente. Sabemos que na internet circulam diversos artigos levantando suspeitos sobre a verdadeira identidade da irmã Lúcia. Alguns chegam até a afirmar que ela é uma impostora substituída por outra pessoa após sua suposta morte. Mas será que isso é verdade? Dizem que uma impostora assumiu o lugar da verdadeira vidente de Fátima, que teria falecido no Carmelo das Carmelitas das Calças de Coimbra em 31 de maio de 1949. E não em 2005. Como todos pensam, os responsáveis pela farsa seriam a maçonaria e conspiradores do Vaticano. O principal argumento usado por essa gente são as fotos que mostram as diferenças de traço no rosto da irmã Lúcia quando era mais nova e sua imagem mais recente. Acompanhe as fotos que vai aparecer na sua tela. A diferença é um sorriso. A diferença nas narinas do rosto, diferenças no queixo e a comparação entre as fotos pode até nos deixar com uma pulga atrás da orelha. Em um primeiro momento, porém, há pelo menos três fatos que derrubam a teoria da irmã Lúcia falsa. O testemunho das irmãs do convento de Coimbra e de que a irmã Lúcia passou a usar prótese dentária. A opinião de dentistas sobre a protuberância do queixo. E fotos de parentes da irmã Lúcia que se parecem muito com aquela que acusam de impostora, como a foto que vai aparecer na sua tela. O livro é um caminho sob o olhar de Maria. É uma biografia da irmã Lúcia escrita pelas irmãs do Carmelo de Coimbra, onde a vidente de Fátima viveu por muitos anos. Em suas páginas está registrada em 1948, o doutor Alcino Magalhães removeu vários dentes da irmã Lúcia que estavam muito estragados e lhe causando dores terríveis. Depois, ele colocou uma prótese no lugar. Isso foi antes dela deixar as irmãs Dorothy anos em Ponte Vedra, na Espanha. Já vi gente dizendo que uma irmã tão desprendida como Lúcia não colocaria prótese dentária por veidade, para melhorar a aparência. O povo se esquece que dentes não cumprem mera função estética, mas servem sobretudo para nos permitir mastigar bem os alimentos. Sobre a diferença nas maçãs do rosto, a fisionomia muda muito quando a pessoa engorda e com o passar dos anos. É comum que as pessoas ganhem peso. Esse certamente foi o caso da irmã Lúcia. A seguir, apresenta-se um trecho de refutação do padre Orlando Henrique. Ele diz sobre os dentes. Dizem os defensores da teoria da conspiração que a irmã Lúcia, que apareceu ultimamente, era falsa porque aparecia com os dentes certinhos, enquanto a verdadeira irmã Lúcia tinha os dentes deformados, como se vê nas fotos de quando ela era mais nova. O que aconteceu foi que, entretanto, a irmã Lúcia começou a usar prótese dentária não é uma hipótese tão excêntrica como a teoria maluca de uma suposta impostora. A confirmação de dentistas e, sobretudo, a comparação com fotos de familiares da irmã Lúcia destroem completamente essas fantasias completamente descabidas. O queixo e o sorriso. Se, de fato, a irmã Lúcia tiver perdido os dentes e tiver começado a usar prótese dentária, essa perda de dentes pode também explicar a deformação do sorriso e do queixo de que eles falam. Sim, a falta dos dentes altera, e muito, a fisionomia nomeadamente em volta da boca. Isto para além da decadência natural, própria da idade, que leva também a transformações no rosto. Um dentista poderá confirmar isto, bem como a comparação de fotografias da irmã Lúcia com fotografias de outros familiares em idade semelhante. Falta de documentos comprovando a suposta tramóia. Essa gente não hesita em recorrer a mentiras e ou a especulações não fundamentadas para enganar. Onde é que eles tiveram acesso ao livro de óbitos do Carmelo de Coimbra? E onde é que estão esses famosos documentos alegadamente emitidos pela Diocese de Coimbra que eles sempre citam? Tudo isto parece muito estranho. Mas parecem afirmações levianas, não acha? Basta pôr a nossa própria cabeça a raciocinar. Já viu que eles nunca citam nenhum documento em concreto, nem referem nenhum nome de bispo, nem vigário, nem chanceler da Diocese de Coimbra? E onde é que estão publicados esses documentos? Onde é que eles tiveram acesso a eles? Fontes fidedignas? São um grupo sismático, separado da Igreja Católica de forma pelo menos tão grave os ortodoxos, para não dizer como os protestantes. Cuidado com esses sites. Podemos lê-los até para formar opinião e puder refutar. Mas com espírito crítico, porque se for para se deixar seduzir e cair em armadilhas, é melhor não ler. Mas qual seria a motivação dessas pessoas para espalhar dúvidas sobre a identidade da irmã Lúcia? A intenção é desqualificar o apoio que ela deu ao Conselho Vaticano II. Os defensores da tese da irmã Lúcia são, em geral, sede-vacantistas. Dizem que nenhum papa é legítimo desde São João XXIII. E, portanto, o trono de Pedro estaria vazio. Sede vazia igual sede-vacante. Como os sede-vacantistas não aceitam que haja uma religiosa tão respeitável ao lado do Conselho Vaticano II, desesperadamente inventam qualquer mentira para continuar fiéis a seus delírios. O fato é que jamais houve uma irmã Lúcia falsa. A única coisa que havia de falso nela eram os dentes que o doutor Alcino Magalhães lhe colocou em 1948. Espero que tenham gostado de explorar esse tema com o nosso canal. Se assim, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, compartilhar com quem vocês conhecem, que também vai se interessar por essa discussão. Até o próximo vídeo, que a verdade sempre prevaleça. Música Amém.